Clima natural, noite tropical Eu socando tua buceta e tua buceta socando meu pão Vem me socando, vem me socando Eu soco a do tua buceta, tua buceta soca no meu palco Eu soco a do tua buceta, tua buceta soca no meu palco Eu soco a do tua buceta, tua buceta soca no meu palco Eu soco a do tua buceta, tua buceta soca no meu palco Eu soco a do tua buceta, tua buceta soca no meu palco Eu soco a do tua buceta, tua buceta soca no meu palco Eu soco a do tua buceta, tua buceta soca no meu palco Eu soco a do tua buceta, tua buceta soca no meu palco Eu soco a do tua buceta, tua buceta soca no meu palco Eu soco a do tua buceta, tua buceta soca no meu palco Eu soco a do tua buceta, tua buceta soca no meu palco Eu soco a do tua buceta, tua buceta soca no meu palco Desce no chão 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 Desce no chão